A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Bom, como o reverendo Fábio já falou, meu nome é Robson, eu sou pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Barra de São Francisco, estou trabalhando ali já no meu terceiro ano, e sou casado, o nome da minha esposa é Andréia, tenho um filho chamado Rafael, que fez oito anos antes de ontem, e nós estamos aqui, pela graça do Senhor, e com prazer, tenho o prazer, o privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui para compartilhar da palavra santa e poderosa do nosso Deus com os irmãos. Nós gostaríamos, já que o pastor Fábio falou, que os irmãos gostam de abraço, então nós trazemos também o abraço da parte do conselho da primeira igreja presbiteriana de Barra de São Francisco a todos os irmãos, e também da minha família, que está lá em oração também, pela minha vida e também pela vida dos irmãos. Deus esteja nos abençoando, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, ou ilumine aos nossos corações, para que a palavra do Senhor faça morada em nossos corações e frutifique. Eu convido você a abrir sua Bíblia nesse instante, no livro de Levítico, no capítulo 10. Levítico, no capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 7. Levítico 10, 1 a 7. Eu farei essa leitura, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra que foi lida. E sabemos, ó Deus, que ela é viva e eficaz. Sabemos, ó Pai, que ela é a verdade. E por isso, Deus, pedimos ao Senhor, que venha o Deus iluminar a nossa mente e coração nessa manhã. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus amados, nós, como povo do Senhor, temos um chamado para a adoração. Fomos chamados para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Esse é o propósito da nossa vida. Fomos criados para glorificar a Deus e ter prazer nele e ter alegria nele. Fomos criados para isso. E fomos chamados para isso. Por isso, quando a gente olha ao nosso redor e começa a ver a situação hoje que se encontra os cultos, é algo que às vezes nos entristece. Porque muitos cultos têm dado, ou têm deixado entrar práticas que não têm a ver com a vontade do Senhor. A visão consumista e mundana de que os cultos precisam agora se tornar em shows ou eventos para atrair as pessoas, tem tomado conta de muitos púlpitos. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor nunca quis isso, porque o culto não é para mim e nem para você. O culto é para Deus. Então deve ser feito da maneira que Ele quer. Quando nós trabalhamos com o culto, às vezes nós perdemos a noção do que é verdadeiramente o culto. Para muitas pessoas, vir ao culto já virou quase que uma rotina. Tem pessoas, às vezes a gente ouve algumas frases dizendo no sentido assim, no dia que eu não vou no culto à noite, ou pela manhã que seja, parece que faltou alguma coisa. Como se fosse alguma coisa da rotina. Isso não é cultuar ao Senhor. Cultuar ao Senhor é adorar o Senhor. É o encontro do finito que somos nós com o eterno. É um momento de comunhão viabilizado por meio de Jesus Cristo. É um momento que nós temos comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. E nós precisamos não nos acostumar com o sagrado, porque o culto é sagrado. E quando nós observamos sobre esses shows da fé, isso entristece o nosso coração, porque em muitos casos, até mesmo a comercialização da fé. No texto que nós lemos, nós podemos ver uma realidade cúltica totalmente diferente. Aqui, ao invés de festas, houve juízo. No lugar de alegria, houve quebrantamento. Ao contrário da busca, da satisfação do coração humano, aqui Deus ensina que Ele quer aquilo que Ele exige. Por causa de uma coisa específica. Santidade. Santidade, na realidade, é o ponto principal do livro de Levítico. Em todo o contexto do livro, nós vamos ver essa exigência do Senhor. Ele dizendo que Ele é o santo de Israel, que Ele é o Deus santo. E exigindo também santidade do seu povo. Assim como lá em Levítico 19, verso 2, quando Ele mesmo diz ao povo que Ele é santo. E por isso, eles também deveriam ser santos. Palavras que depois, até mesmo o apóstolo Pedro repetiu. Santidade é o que Deus agora está ensinando àquele povo. Não muito antes, aqui, Nadab e Abiú, esses dois mesmo que aqui morreram, haviam sido consagrados para oficiarem diante do povo de Israel. Mas, agora fizeram algo que não estava prescrito naquilo que o Senhor ordenara a eles. O verso de número 1 diz muito claramente. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Acharam que poderiam fazer algo diferente daquilo que o Senhor não queria ou não pediu. Acharam que poderiam fazer o culto da sua maneira, do jeito que eles achavam que era o melhor. E, por causa disso, o Senhor mostrou a sua santidade na vida ou na morte deles. O culto que nós prestamos ao Senhor deve ser criterioso, deve ser com seriedade, deve ser santo e com temor. Isso significa que nós devemos praticar um culto ou cultuar o Senhor de maneira criste, de maneira antiquada, como alguns até mesmo rotulam? Não, não é isso. Mas significa que Deus é o receptor do culto e não nós. Que a vontade do Senhor deve prevalecer e não a nossa. É por isso que a gente vê muita rotatividade, às vezes, a pessoa está aqui, daqui a pouco ela está em outra igreja, daqui a pouco ela está em outra igreja, daqui a pouco está em outra igreja. A igreja é flutuante. Porque, ah, não, eu não gostei do culto aqui, eu vou para outra para ver se o louvor lá é melhor. Não, a mensagem lá talvez seja melhor. Procurando aquilo que nós gostamos e não aquilo que Deus quer. Essa rotatividade tem muito a ver com essa visão de que o culto é para nós mesmos. Que o culto deve ser feito conforme a gente gosta, conforme os nossos gostos, conforme as nossas preferências. Deus é o receptor do culto. Ele é o alvo da adoração. É ele quem deve ser agradável. Ninguém agrada o outro fazendo o próprio gosto. Já fizeram isso? Tentou agradar o outro fazendo o seu próprio gosto? É meio complicado de se fazer isso, não é? Geralmente, quando você vai na casa de uma pessoa, de um parente, de um amigo, geralmente essa pessoa procura saber até o que você gosta para poder fazer aquilo que você gosta. Ela não chega lá e prepara lá um prato... Eu vou falar alguma coisa aqui, talvez vocês gostem, eu não vou chegar, não. Um prato de giló para você, sem saber se você gosta de giló ou não. Ah, mas não, porque nós gostamos de giló, então nós fizemos. Mas você pode comer. Geralmente não é assim que acontece. Geralmente nós preparamos aquilo ou buscamos conhecer aquilo que a pessoa gosta para poder fazer. Se fosse no caso da minha esposa, até gostaria de um prato de giló. Ainda mais com bife de fígado ainda. Mas, são coisas, amados, que nós precisamos entender. Quando estamos aqui num culto, nós estamos para agradar o Senhor. Agradar aquele que nos criou. E precisamos ter prazer nisso. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Como diz o salmista no Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade. Será que eu e você temos sentido prazer em agradar o Senhor? Será que eu e você temos assim, saímos do culto com o coração pulsando de alegria, porque o Senhor se agradou de nós, recebeu a nossa adoração, porque nós fizemos tudo com o coração voltado para Ele. Buscamos saber o que realmente Ele gosta, pregar e cantar e orar, de forma que o Senhor se agradasse de nós. Buscando conhecer isso. Será que nós temos saído com o coração pulsando de alegria por causa disso? É isso que o Senhor quer. Por isso, meus amados, nós gostaríamos de elencar algumas lições importantes sobre a vida de culto. De como Deus quer ser adorado dentro deste texto que nós lemos aqui nessa manhã. A primeira coisa que nós podemos observar é que Deus quer um culto prestado segundo os seus princípios. Deus quer um culto prestado sobre os seus princípios. Não apenas aqui no texto, mas, como eu já disse em todo o livro de Levítico, Deus ordena como tudo deveria ser feito, tanto no âmbito cúltico, quanto no âmbito civil e também no âmbito moral. Isso não era para anular a criatividade humana. Às vezes, nós temos essa questão de... Ah, mas, voltando àquela questão do antiquado, teria que se fazer desse jeitinho assim, não poderia mudar nada. Não era para anular a nossa criatividade, mas para dar também uma direção a ela. Porque, com o pecado, a nossa criatividade também foi corrompida. Foi corrompida. Então, Deus estava direcionando tudo para se fazer tudo conforme Ele quer, para que nós não caíssemos na armadilha de buscar fazer uma coisa do jeito que a gente quer e agradar o nosso coração e não prestar um culto de acordo com o que Ele quer. No verso 3, nós vemos muito bem isso. Essa questão da requerência, da santidade do povo. Quando diz aqui, E falou Moisés a Arão, Isto é o que o Senhor disse, Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se calou. Deus mostra a sua santidade no meio do seu povo. Deus mostra a sua santidade no meio do seu povo. No meio da adoração. No meio do culto. Como diz no livro do profeta Jeremias, O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Se fizermos as coisas do nosso jeito, Temos a tendência de, mesmo com a boa intenção, Fazermos conforme nós gostamos. Conforme nós queremos. João Calvino tem uma frase que diz, O coração humano é uma fábrica de ídolos. E é verdade. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mesmo com a boa intenção. Se pararmos para analisar, Sempre temos uma tendência de agradar a nós, Ou a uma outra pessoa, Ou a nossa família, Ou a uma outra situação. Deus não quer uma obediência, amados. Uma obediência legalista. Como era a obediência dos fariseus. Aquela situação de pegar a letra, E seguir a letra, Como se aquilo fosse, Simplesmente, O que deveria acontecer. Sem analisar a intenção do coração. Não. Ele também não quer uma adoração antropocêntrica. Ele quer uma adoração sincera. Porque até mesmo na nossa adoração legalista, Nós fazemos de uma maneira antropocêntrica. Aqueles que vão ao culto porque tem que ir, Senão as pessoas vão falar mal dele. Aqueles que têm que ir ao culto, Senão o pastor vai puxar a orelha dele. Aqueles que vêm ao culto, Ou participam de alguma coisa, Para poder ser valorizado. Essas coisas não são realmente adoração. A gente faz de uma maneira legalista, Para uma outra intenção, Que não é adoração sincera ao Senhor. O Senhor quer o nosso coração derramado Diante do altar dele. É isso que ele quer. Todos os elementos do culto, Ordenados por Deus, Lá no Antigo Testamento, Apontavam para Cristo. E é por isso que precisavam ser obedecidos à risca. Cristo sempre foi o centro da adoração. Eles, Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 15, O autor daquela carta escreve, Por meio de Jesus, Pois, Ofereçamos a Deus sempre, Sacrifício de louvor, Que é fruto de lábios, Que confessem o seu nome. Sempre foi por meio de Jesus. Todos aqueles aparatos, Tudo aquilo que o Senhor ordenou, Dentro dos móveis, Do tabernáculo e tudo mais, Apontavam para Cristo. Por isso deveriam ser seguidos à risca. O próprio salmista, No Salmo 119, No verso 4, O salmista expõe isso, Dizendo, Tu ordenaste os teus mandamentos, Para que os cumpramos à risca. Mas não de maneira legalista, Mas com o coração realmente voltado, Para agradar o Senhor. A segunda coisa que nós, Observamos dentro deste texto, É que Deus quer, Um culto vivo. Deus quer um culto vivo. Parece até estranho falar de um culto vivo, Num texto que fala de morte. Mas, O que o Senhor mostrou ao seu povo, Desde a libertação do cativeiro egípcio, Foi que o seu povo, Receberia vida, Sob a obediência de Deus. Enquanto o povo fosse obediente, Deus abençoaria o seu povo, Dando-lhe vida. O povo seria destruído, Se continuasse cativo no Egito. O povo seria totalmente destruído. O Senhor o libertou, Para dar vida a eles. Se, Não fosse a fidelidade do Senhor, Sobre aquele povo. Se não fosse a fidelidade, As promessas gloriosas do Senhor, Para com aquele povo, Aquele povo seria destruído. Se não fosse o Senhor por nós, Se não fosse a graça do Senhor, Nos alcançando, Seríamos destruídos. Assim como foi aquele povo. Como seria aquele povo. Amados, O povo, Lá no Egito, Clamou ao Senhor, Porque eles queriam ser livres. Deus fez mais. Deus não somente os libertou, Como também fez com que eles andassem por um caminho, Um caminho até mais complicado, Onde eles se depararam com o mar à frente deles, Rochas ao lado, E montanhas, E um exército os perseguindo. Aquele povo não entendeu, A princípio, O que Deus estava para fazer, Como muitas vezes nós também não entendemos, Porque eles queriam ser livres, E estavam vendo que seriam mortos. Na realidade, Deus ministrou a vida a eles. Porque Deus não somente os libertou lá do cativeiro, Como fez com que todo aquele exército que os perseguia, Morresse dentro do mar. Deus eliminou toda a perseguição, Para que eles tivessem uma viagem tranquila, Até a terra prometida. Aquele povo sentiu fome no deserto, Deus providenciou o maná. Aquele povo sentiu sede, Deus fez brotar a água da rocha. Aquele povo se sentia desamparado, Deus se manifestou no meio deles, Através de uma coluna de nuvem, Para os acompanhar durante o dia, E uma coluna de fogo, Para os acompanhar à noite. Deus estava sempre com aquele povo, Ministrando vida àquele povo, Assim como é também nos dias de hoje. Tudo aquilo que nós precisamos, O Senhor tem nos dado. Tudo aquilo que nós buscamos, O Senhor tem. Tudo o que nós buscamos para a glória dEle. Não é aquilo que nós queremos, Mas é aquilo que Ele quer. Tudo aquilo que nós buscamos para a glória dEle, Ele com certeza tem para nós. Deus mostra, Mostrou o seu povo e nos mostra hoje, Que aquele episódio histórico que aqui nós lemos, Sobre a morte daqueles dois rapazes, É que Deus prezava pela sua santidade, E queria que o seu povo fosse santo, Deveria viver em santidade também. É o que Deus exige de nós. Um culto vivo. Não é um culto cheio de coisas, De apresentações. Não é isso. Um culto vivo, amados, Não podemos misturar as coisas. Um culto vivo não é aquele culto cheio de participações. Um culto vivo não é um culto cheio de música, E cânticos festivos. Um culto vivo não tem a ver com um culto ministrado por palmas, Ou qualquer outra manifestação de alegria que possa ter por aí. O culto vivo não é um culto que tem a ver com a sua duração, Se é extenso, se é curto, ou coisa assim. Um culto vivo é um culto firmado na palavra de Deus. Um culto vivo é um culto que obedece aquilo que o Senhor quer, Aquilo que o Senhor exige. Um culto vivo é um culto obediente. O que o Senhor nos diz na sua palavra, É que a nossa vida precisa ser um culto a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, O apóstolo Paulo ali diz, Rogo-vos, pois, irmãos, Pelas misericórdias de Deus, Que apresenteis o vosso corpo Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Que é o vosso culto racional. Não, mas agora, um culto com imolação de animais. Um culto que envolvia a morte de algum animal. Agora, um culto vivo. E esse culto sou eu e você que prestamos, Não somente aqui neste momento, Mas agora, em qualquer lugar que estivermos, Em qualquer circunstância, Precisamos cultuar ao Senhor. Não somos crentes apenas aqui dentro. Na realidade, aqui seria um lugar até muito fácil de ser crente. Somos crentes em todo lugar. Somos crentes em toda hora. Somos crentes em qualquer circunstância. E precisamos cultuar ao Senhor. Precisamos apresentar o nosso corpo Como sacrifício, agora não morto, Mas agora um sacrifício vivo, Santo e agradável ao Senhor. Deus quer que cultuemos a Ele. Não somente aqui, O culto público, O culto solene, Mas que a nossa vida Seja um culto ao Senhor. A terceira lição que esse texto nos traz É que Deus quer um culto com um propósito. Deus quer um culto com um propósito. E o propósito do culto é adorar a Deus. Quando nós fazemos isso, Quando nós adoramos ao Senhor, Com certeza, os outros objetivos também são alcançados. Porque quando nós adoramos a Deus, Em comunhão com os nossos irmãos, No culto público, Também edificamos a igreja. Edificamos o corpo de Cristo. Quando nós adoramos a Deus conforme a vontade dEle, Nós não temos como deixar de propagar o Evangelho do Senhor. Propagar este Evangelho Santo. Para que as pessoas sejam alcançadas também pela mensagem. E sejam salvas por Cristo. As pessoas não são salvas por mim e nem por você. Nós somos meios para evangelizar, Para falar da palavra do Senhor, Para apresentar Cristo. Mas somente o Espírito Santo pode transformar o coração da pessoa. Somente o Espírito Santo pode convencer a pessoa do seu pecado. Nós não conseguimos fazer isso. Por mais eloquente que possamos ser. É por isso que o culto ao Senhor, Este culto também é um culto que nós precisamos prestar ao Senhor De maneira centrada num propósito. O propósito de edificar a igreja do Senhor. De propagar o Evangelho do Senhor. E acima de tudo, de glorificar o nome do Senhor. Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos. E por isso, tudo devemos a Ele. É um cântico infantil. Eu não sei se as pessoas aqui conheceram, Mas na minha infância era muito cantado. Hoje, as crianças, eu não tenho ouvido ultimamente esse cântico, não. Mas que dizia que, Por Cristo tudo faço. Por Cristo tudo faço. Por Cristo tudo faço. Pois tudo fez por mim. É isso mesmo. Primeiro Ele fez por nós. Nós nunca nos achegaríamos a Ele para cultuá-lo, Para adorá-lo, Se primeiro Ele não tivesse vindo a nós com a sua graça. Se Ele não tivesse nos alcançado e nos lavado no sangue do Cordeiro, Nós nunca nos achegaríamos adiante dEle para adorá-lo, Para serví-lo, Para amá-lo, Se primeiramente Ele não tivesse nos amado. Por isso fazemos tudo por Ele. Porque Ele tudo primeiro fez por nós. O apóstolo Paulo nos ensina, No texto que nós lemos aqui, No início do culto, Em Romanos capítulo 11, No verso 36, Que por Ele, Por meio dEle, Porque dEle, Por meio dEle, Para Ele, São todas as coisas. A Ele, Pois, A glória eternamente. Se nós meditarmos na sua palavra, É para a glória de Deus. Se nós orarmos, Devemos orar para a glória de Deus. Quando nós cantamos, Devemos fazer isso para a glória de Deus. Se vivemos, Vivemos para a glória de Deus. Esse momento de união que nós temos aqui, É para a glória do Senhor. É necessário. É necessário vivermos dessa união. Isso faz parte da adoração ao Senhor. O culto prestado ao Senhor, Tem a ver também com este momento, Único, De estarmos juntos, Celebrando, Unidos, Não somente reunidos, Mas unidos, Num só corpo, Para a adoração do nosso Deus. Nascemos para isso. Nascemos para glorificar a Deus. Este é o propósito da nossa vida. Portanto, Este é o propósito do nosso culto. O fato de nós não vermos Deus em sua ira, Eu gostaria já de concluir falando isso. O fato de nós não vermos Deus consumindo pessoas na sua ira, Hoje, Nos dias de hoje, Como foi com Nadab e Abiú, Como foi também com Ananias e Safira, Não significa que ele esteja sendo agradado nos cultos. Que os cultos prestados estão todos de acordo com a sua vontade, Mas mostra, na realidade, a misericórdia do Senhor. O fato de não vermos pessoas sendo consumidas Na frente de outras, Na hora de um culto e tudo mais, Não é porque Deus está se agradando dos cultos em geral. Muitos cultos, infelizmente, Não estão de acordo com a palavra do Senhor, Mas Deus tem sido misericordioso. Rousseau Shedd diz que, Se um culto realizado não tem o objetivo fundamental De tornar Deus real e pessoal, É costume incluir-se feno e palha Que não edificam os participantes E nem exaltam ao Senhor. A maneira como uma igreja adora Reflete a teologia da comunidade. Ou seja, A maneira que você cultua Reflete a sua fé. Reflete aquilo que você crê. Reflete o Deus que você serve. Como você tem cultuado ao Senhor? Segundo a vontade dele? Ou segundo a sua vontade? Como você tem buscado agradar ao Senhor? Fazendo aquilo que você gosta? Ou fazendo aquilo que ele gosta? São coisas que nós precisamos meditar Para que possamos realmente cultuar ao Senhor da nossa vida. Para que possamos adorá-lo. Porque a adoração, amados, Não é esse momento de uma hora e meia, Duas horas que estamos aqui. Não é um momento somente de cânticos, Como muitos acham que adoração é música. Não são essas reuniões que nós temos. A adoração é um estilo de vida. Porque adoramos o Senhor em todo momento. Em todo lugar. Em qualquer circunstância. Gostaria de deixar algumas aplicações, amados, Para a nossa meditação. Primeira coisa. A visão que nós temos de Deus Vai determinar o tipo de culto que nós prestamos a Ele. Nós prestaremos um culto santo a Ele Quando nós tivermos a visão correta De que o nosso Deus é santo. Só vamos prestar um culto realmente Que Deus se agrada Quando nós tivermos essa visão de que Deus é santo. E por isso eu preciso ser santo E apresentar a minha vida como um culto santo a Ele. É isso que Ele mostra em todo o nosso texto base. E nós precisamos conhecer a Deus Para cultuá-lo da maneira correta. Sabe aquela situação da pessoa Que às vezes fala uma expressão assim Estou contigo e não abro Tem muitas pessoas que falam assim com a Bíblia, né? Estou com a Bíblia e não abro. É verdade. Não abre mesmo. E não conhece. Não consegue conhecer. Como é que vai saber O que Deus quer Se não conhece a palavra do Senhor? É impossível. É impossível conhecer a vontade do Senhor Sem observar a palavra do Senhor. É por isso que Paulo Escrevendo ao jovem pastor Timóteo Ele vai dizer no capítulo 3, versos 16 e 17 Da sua segunda carta Que toda escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a educação na justiça E com um propósito E qual propósito é esse? Afim de que o homem de Deus Seja totalmente perfeito E perfeitamente habilitado Para toda boa obra Somente pelas escrituras Nós fazemos isso Alcançamos esse propósito Porque ela nos ensina Ela nos corrige Ela nos repreende Ela nos educa Mas se eu não conheço Como eu vou saber a vontade de Deus? Como é que eu vou saber Como é o Deus Santo que eu sirvo Ou pelo menos que eu digo que eu sirvo Como eu vou conhecê-lo Para adorá-lo do jeito que ele quer? Precisamos ter a visão correta de Deus A segunda coisa Deus abomina um culto prestado Conforme a vontade humana Não é que nós não possamos Exercer a nossa criatividade Eu falo novamente isso Mas nós precisamos Exercê-la Tendo a noção exata também De quem nós somos Somos miseráveis pecadores Que carecemos da glória E da graça do Senhor Da misericórdia do Senhor Precisamos da direção do Senhor Para fazer tudo Conforme a vontade dele Para que nós tenhamos vida Para que o nosso culto Seja um culto Segundo a palavra de Deus Palavra que traz vida Quando nós a obedecemos E agora eu pergunto a você Que tipo de culto Você tem prestado a Deus Você Hoje Fazendo uma análise Da sua vida De como você tem adorado o Senhor Você tem observado Se a sua vida Tem sido um culto Em santidade ao Senhor Faça essa reflexão Aquilo que você Está no seu coração agora Se você Tem observado Algumas coisas Que precisam ser mudadas Peça ao Senhor Para ajudar você Peça ao Senhor Para transformar O seu viver De maneira que Aquilo que você Ainda não está glorificando Ao Senhor Na sua vida Não estou falando agora Deste momento específico Mas na sua vida Cotidiana No seu trabalho Com a sua família Nos seus estudos Que seja O que precisa ser transformado Peça ao Senhor É o Senhor Quem transforma O nosso viver Quem dá a direção Para que nossa vida Realmente seja um culto Santo ao Senhor Feche seus olhos Vamos orar mais uma vez Pai